Fala galera, Marquinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa, hoje eu vou pegar o dropzinho aqui, né, bem? Depois vamos raidar a base no Platinum ali, galera Eu já achei a base dele e fui fazer o Jarvan dele justamente onde é o meu local de farm, né, galera? Onde eu gosto de farmar o Shufu e também o Titano, né, tropa? Que é o lugar que mais tem. Já raidei ele uma vez no começo do servidor e ele continua insistindo, bem? Ele vai tomar mais uma vez, né, tropa? Só que eu vou esperar ele farmar um pouquinho, galera, e aí depois eu vou raidar, né, bem? Tem um outro Platinum aqui também que eu já sei onde é a base dele Só tô esperando ele farmar um pouquinho Quando eu ver que ele tá farmando bastante, eu vou correr raidar, né, bem? Vai farmar pro Alpha, Platinum! Ah, o escravo, que é o nosso pai? Já pegaram o drop Opa Tô trocando tiro aqui, galera E agora? Onde é que eles estão? Tô lembrando vocês também, galera, pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve e deixa o seu like, bem? Pra quem é fã de Rush, tropa em breve Vou começar a trazer vídeo de Rush pra vocês aí de novo, tá? Ah, tá aqui, tá aqui, galera Sabia O que que o Tank tava tirando pra cá? Eu não sabia o que que tinha aqui É que eu escutei o barulho do carro, só que tava pro lado de lá É que eu tô com o fone de ouvido, acho que eu deixei o fone trocado no ouvido, né? Aí faz o barulho de um lado, só a pessoa tá pro outro A bazuca! Cuidado, Platinum, vai explodir aí, viu? E eu tô com a munição anti... anti-veículo, tropa Eu quero dar uma bazuca nesse jeito, só pra mim ver como é que funciona esse negócio aqui Aí, tá vindo, tá vindo Vem mais perto, fica parado, fica parado Isso! Toma Ué, não explodiu não? Eu acho que nem contou dano, galera Ah, mas até isso, até no carro agora não conta dano, meu Deus Ah, só ficar complicado Ah, agora errei também Isso, fica parado, vai Toma Agora explodiu Explodiu não, dá mais um... Nossa, o carro tá em câmera lenta, galera Meu Deus do céu, mas o cara acho que morreu dentro do carro também Nossa senhora Eleste da e-books da Fairhackers Toma Olha, duas horas depois que cai e morre Ele tá teletransportando, ó Isso aí não é internet não, galera Que a minha internet aqui é 5G É o jogo mesmo que é lagado Isso é uma coisa simples de resolver, né, galera Por que que eles não lançam um servidor BR pra você abrir servidor, né? Que esses servidores que você abre, se eu não me engano Deve ficar lá naqueles servidores da China, troca Por isso que não conta dano Porque esse bug de não contar dano no servidor oficial É a mesma coisa do servidor, é... Quer dizer, do servidor mod É a mesma coisa do servidor oficial que não conta dano, galera Você tem que jogar... Pra contar dano, você tem que jogar no servidor mais próximo da sua... Do seu continente aí Boa Tem luxo nenhum Ah, eu acho que é o luxo do cara do drop, galera Esses drops só tá vindo dinamite Por isso que eu nem tô vindo no drop mais Nem C4 não tá vindo no drop, só dinamite Gasolina, eu quero gasolina Tem gasolina, platina? Peça que eu vou pegar tudo Máscara também, não vou deixar Aqui, ó, boa Viu muita gente perguntando Ah, onde que acha essa máscara nível 2? Galera, se a máscara nível 2 Você acha ela na zona azul, tá? Aqui no caso, no aeroporto Tá vendo que é a zona roxa? Pois é, essa máscara você vai achar ela na zona azul Não é dentro da sala de cartão que você vai achar, tá? Pode achar dentro da sala de cartão também Não sei Mas tem umas caixinhas de ferramenta É... Justamente onde tá essa zona azul no mapa, tá? Platinowski Aí você vai lá e quebra essas caixinhas aí Que o maior que você vai vir E vai pegar uma máscara Se eu não me engano, vem uma máscara nessa nível 2 E também uma máscara nível 1 Bom, galera Eu já vi vir aqui já raidar logo pra Platinowski Tá de noite, mas já tá amanhecendo Horário top de vir raidar, né, galera? Eu vim de carro Só deixa o carro abandonado ali atrás Pra não fazer barulho Porque ele tá online E tá no repórter aqui Então provavelmente ele deve estar farmando, né, galera? Aí se ele ver Escutar barulho de carro aqui Vai ver que vai raidar Ih... Ah, tá aumentando a base, galera Eu vim aqui antes Tava só um quadradinho de steel Aí tá ali, tá construindo Boa, Platina Constrói, vai Então, libera dano, libera dano Libera dano, morreu com bosta Coitado, deve estar pelado Ah, o rastradorzinho, Platin Opa, opa Caraca, mas pegou de longe esse rastrador, hein? Olha o tanto de dano que eu tomei Boa, tá amanhecendo, galera Tá amanhecendo Ih, não colocou nem cadeado Boa Pronto Ah, bando Tomara que não esteja mais fora, né? Se eu vim ciência ou o pergúrio ali Tinha só duas porcas Toma Ih, filho da mãe Ainda conseguiu fugir Calma, filha dela Toma Mas não é possível, galera Meu Deus Como é que joga desse jeito? Pra quem? Aí você pertinava Raidão lá, hein, minha Como é que raidão lá desse jeito? Não tem como Se tem uma base pequena Dá pra raidão lá Tranquilo Mais uma base grande O que você faz? Liberta a mão da bosta Base grande Não tem como na platina Aqui ainda é base pequena Você dá tempo Antes do canabra de a porta Mato cara Agora na base grande Fica a gente Quanta saída da porta Tem uns 20 camas Dentro da base E aí como é que você vai far raidão lá? Não tem como A gente não Ah, bando Boa E aí o Gabinelsson aqui Meu Deus Eu nem janela A platina não colocou Eu ainda pensei que tinha janela Ah, bando Beleza, Patinovski Sua base é minha, bem E eu trouxe rocha Pra raidar a parede, galera Que eu achando que tava de Raidar a janela Na verdade, né Porque eu achei que tinha uma janela de ferro aqui Na verdade eu acho que tinha, tropa Porque antes eu vim bugar a mira Que parece que tinha janela Eu acho que ele tirou a janela Meu Deus, Patinovski Tomara que tem bastante luxo, né O que eu preciso mais é Sufuro e Titânio só, tropa Mais nada Mas essas armas que eu vou juntar Eu vou triturar, galera Vou pegar Steel Eu tenho muita peça na base, galera Só que eu não quero triturar nada Porque eu quero ver Quantas que eu vou conseguir juntar Até o final do servidor Todas as peças da... Opa Quasei a Titânio Olha, bom Muito top, galera Muito bom Eu tava precisando muito disso daqui, ó Fazer meus carros Só tinha que quebrar meu carro E agora eu tinha que fazer outro, né, tropa Só que não tem o... O chassi de carro Não tinha, né Agora eu tenho três Tem sobrando agora Minha peça Isso que já quebra Forja com... Carvão já quebra também Mais carvão Ok, carvão tem bastante na base Meio da 5, 10, 15, 20, 25 30k de polva, galera Mais um pouco da... Olha, com a cena de Titânio Boa, Patinovski Muito obrigado pelo loot, bem É, galera Valeu a pena Valeu muito a pena Meu Deus, galera Tudo que eu precisava Esses ferros aqui eu vou levar, galera Mas... Bom, vou levar, vou levar, galera Mas ferro mesmo não precisa mais não Nem pra queimar e nem queimado já Ok, coisa Eu jogo fora esses ferros aí Pra liberar espaço na mochila, né Nossa, tem muita coisa, galera Muita coisa mesmo Olha, 20k de polva Se não... 10, 15, 20... É, 20k de polva Mais 5 que dá pra fazer 25k de polva Meu Deus, vai dar uns 600 explosivos, troca 500, 600 Cartão roxo também Cartão roxo tem um baú só de cartão roxo na base, já, galera Isso que eu já parei de fazer cartão roxo Tem muito tempo, já Meu Deus, olha Olha, ferro queimado, já, ó Esse ferro tá pra queimar Jogar tudo fora Vou colocar o gabinete aqui, galera Vou mostrar o loot pra vocês aqui Vou começar a levar o loot mais importante pra base Eu vou lá na militar ver se o helicóptero tá lá Eu tenho que começar a fazer ronda de helicóptero, troca Procurar as bases grandes pra poder raidar, né Tem o outro platina também Aquele que eu raidei ontem, galera O anjo 2, ele tá no servidor de novo E vou raidar ele de novo Só que ainda tá a base pequena, galera Vou esperar farmar um pouquinho Dá aquele farmado e eu vou e raido E se não raidar online Raido off E é assim que funciona Pra gente não avisa que vai só perder seu tempo, bem Boa Aí, deu 600 explosivos, praticamente Deu bom demais, galera Já vamos raidar outra base com esse loot Pera aí, com esse loot que não conseguiu usar, né Com o tanto de loot que eu já tenho na base Bom, é isso aí, galera Vou levar esse loot pra base Deixar o resto do loot sumir aí Vou deixar minha cama ali, troca E deixei uma arma também no baúzinho de madeira Onde tá a cama escondida Pra caso alguém vem aqui e quebra a parede de madeira Eu venho correndo aqui do counter raid, né Não deixo o cara pegar o loot antes de sumir Então eu vou deixar o loot aí pra sumir Depois que sumiu eu volto aqui só pra uipar a base Tranquei lá dentro, vou fechar de novo Opa Beleza, vambora Vamos levar esse loot pra Chinovski Vou pegar meu carrébs ali também Que já tava me esquecendo Boa, vambora Eu tava usando gatilho, galera Agora com o root de três dedos Eu tô usando gatilho na mão esquerda Só que o gatilho eu acho que eu apertei muito forte nele Querendo pular, né E o personagem não pulava Que tava bugado Aí eu acabei me apertando muito forte Acabou quebrando o gatilho Ainda bem que quebrou o gatilho, né Porque senão ia quebrar a tela Tão forte que eu apertei, troca É o platino fazendo a platinagem, né troca Sempre bem Se não é platino Platino tem que fazer platinagem Se não fizer não é platino Vambora, vambora Pra Chinovski Vamos guardar esse loot Vamos voltar lá agora Vamos só uipar a base, troca E vamos já começar a dar liberação Procurar a base pra raidar Aqui não tem cofre, né galera E não tem como você ficar dando liberação com cama Só que é 3x Então uma urtiga que você pega Dá pra você fazer uma cama, né Ah, eu nem olhei o loot do platino aqui, ó Ele tava construindo Deve estar com madeira Nossa, eu falei, ó Ah, meu Deus do céu Olha, titã também Ah, 5 só Caraca, galera Olha isso Por isso que ele tava desesperado Pra pegar o loot de volta Tá explicado Ainda bem que eu não demorei Entrou, senão já ia sumir o loot Na verdade é porque tava no loot dele, né Na caixinha de loot Porque se tivesse no chão mesmo Já tinha sumido faz tempo Pra quem não sabe, galera Quando você deixa o loot no chão Ele sobe mais rápido, tá E quando você Deixa o loot na caixinha Se dá liberação Se você deixa o loot na mochila O loot demora mais pra subir E é um tempo bem considerável Então quando você quer dar liberação E você sabe que vai demorar um pouquinho Dá liberação com o loot na mochila, tá Não joga o loot no chão Pra você voltar Às vezes você acaba até esquecendo Aí já toma o famoso prejuízo Ah, o loot dele não vou nem pegar Só pedra e ferro mesmo Madeira tem bastante na base Tem um baú de cada Vai entrar no vídeo Vai ficar por aqui Vamos começar a dar liberação agora Procurando mais pra raidar E amanhã tem raid de novo Platinovski E o vídeo vai ficar por aqui Tamo junto a nós Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu e tchau Obrigado Fui